Prepare-se para adentrar o místico e fascinante mundo dos gatos, e suas incríveis habilidades de proteger você e sua casa, dos misteriosos espíritos negativos e dos fantasmas. Neste vídeo exclusivo, revelaremos os segredos ocultos da conexão entre os felinos, e a energia espiritual, tudo baseado na cor do pelo. Mas antes já deixe o seu like e se inscreva no canal agora, para não esquecer. Feito isto, muito obrigado e vamos para o vídeo. Pois bem, enquanto os gatos conquistaram nosso coração com sua fofura e peculiaridades, há muito mais do que parece. E se esses seres místicos servissem como guardiões e escudos protetores de nosso lar? Os cães de guarda podem manter intrusos afastados, mas os gatos têm um papel ainda mais vital, proteger nossa casa de presenças indesejadas e malignas. Preste atenção quando seu gato olhar fixamente para o vazio, ou passar longos períodos em um lugar específico. Isso pode ser um sinal de que ele está detectando uma concentração de energia negativa, agindo como um escudo contra espíritos e fantasmas que buscam se infiltrar em nosso espaço sagrado. Esses animais possuem uma aura poderosa, também conhecida como força astral, capaz de repelir a energia negativa. Ela pode ser resultado de experiências traumáticas anteriores na casa, ou de entidades externas que tentam se adentrar com intenções sinistras. Seu gato se torna uma linha de defesa inestimável, capturando essas energias orgânicas em seu campo de força, expulsando-as de seu lar. Lembre-se de não perturbar seu gato, quando ele estiver andando pela casa com uma percepção incomum. Ele pode estar seguindo uma fonte de energia negativa para emboscá-la, e eliminá-la de seu ambiente imediatamente. Os gatos têm a habilidade de discernir as intenções das entidades astrais, e seu comportamento pode indicar uma aura ameaçadora presente. Na antiga tradição russa, permitia-se que um gato entrasse na casa antes de uma mudança, devido a sua aura excepcionalmente forte. Dessa forma, o felino agiria imediatamente para afastar qualquer excesso de energia negativa, deixado pelos antigos moradores, trazendo uma poderosa energia positiva para um novo lar ou para uma casa com energia neutra. Descubra formas de ajudar seu gato na remoção de espíritos malignos e fantasmas de sua casa. Você pode realizar orações e rituais de limpeza em locais específicos que chamam a atenção do seu gato. A queima de sálvia branca nesses espaços ajuda a eliminar a energia indesejada, convertendo-a novamente em energia leve. Outra técnica eficaz, é esfregar folhas frescas de sálvia branca entre os dedos, liberando a energia purificadora dessa planta sagrada. Além de proteger contra entidades malignas, os gatos também se comportam como guardiões, contra maldições e mal-olhado. Como amuletos e colares de proteção em diversas culturas, segurando o seu gato da maneira correta, permite que você aproveite todo o poder de seu campo de força. Usando a mão esquerda para acariciar gentilmente o pescoço e, simultaneamente, a mão direita para acariciar o rabo, você estabelece um contato pleno com o felino, potencializando a energia protetora disponível. Mas há mais! Os gatos também possuem poderes de cura. Se você está enfrentando um estresse emocional avassalador, deitar e acariciar seu gato pode proporcionar um alívio significativo. A energia positiva transmitida por esses seres místicos, é capaz de liberar você do peso do estresse, trazendo tranquilidade e equilíbrio para a sua vida. E não podemos esquecer das especialidades de gatos de cores diferentes. Embora todos os gatos forneçam as energias protetoras e curativas descritas anteriormente, cada corde pelo possui características especiais distintas. Os gatos pretos, por exemplo, oferecem uma proteção mágica abrangente, contra poderes ocultos e maldições. Esses felinos têm uma habilidade excepcional, para anular a energia negativa presente em uma casa. Já os gatos malhados, combinam os benefícios dos gatos pretos, brancos e vermelhos, fornecendo uma proteção significativa contra danos. Eles são frequentemente associados à boa sorte e à supervisão, trazendo um escudo poderoso para sua casa, e para todos que moram nela. Os gatos cinza-azulados, por sua vez, exercem influências calmantes e estabilidade emocional. Eles irradiam alegria e amor, trazendo felicidade, e boa sorte para a vida de seus donos. Bom, amigas e amigos do Amiguinhos Pet Antônio Melo, muito obrigado a vocês que assistiram até aqui. Peço que deixem seu comentário abaixo para nos ajudar. Deixem também o seu like e ative o sininho de cima, o de todas as notificações, para você receber o próximo vídeo, no momento em que o mesmo for postado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.